Fala família, mas o Sepulveda responde e a pergunta é do João Marcelo, mamona, muito bom, a pergunta do João Marcelo é a seguinte, fala tio Francisco, e aqui dá uma risada beleza? Me chamo Marcelo, então meu dilema é o seguinte, estou na dúvida de qual moto comprar, meu uso para moto seria urbano, casa, trabalho, faculdade, por volta de 20km ao dia, sem garupa, a moto tem que ser a mais econômica possível, pois pretendo mantê-la, combustível e manutenção, tributos e seguro, com vale transporte do trabalho, 200 reais ao mês, e quiçá economizar no valor ao fim do ano, já que com o transporte público o valor é exato, poxa, está bem apertado mesmo viu Marcelo, tem 1 metro e 73, 66 quilos, 22 anos, recém-habilitado, ele dá uma risadinha aqui, e sou de feira de Santana Bahia, aqui só temos duas opções de compra de moto zero quilômetro, ou até mesmo usadas, e adivinha quais são, é, asa de frango, ou picolé de chuchuvis, haha, ai Marcelo, muito bom, tenho 10 mil para compra da moto, e mil para documentação e seguro, minhas escolhas seriam em ordem de preferência, isso aqui vai ser bom pra caramba, porque eu vou ousar nesta resposta, esperem verão, vamos lá, então aqui o Marcelo coloca aqui, a primeira opção, Honda BIS 110i, zero quilômetro, ou 125 usada, ai ele está dizendo a Honda 110, BIS 110i, ou uma BIS 125 usada, é, nunca vi sua opinião sobre esta, é verdade viu, nunca tinha falado mesmo, é, segundo, segundo, Honda Pop 100, zero quilômetro, terceiro, Yamaha Neo, zero quilômetro usada, quarto, Honda Elite, zero quilômetro usada, então vocês estão percebendo que ele está falando muito de motos, é, de baixa cilindrada, é, cube, né, moto, é, eu vou chamar de moto cube, tá, ciclo, moto, cube, tá, que são aquelas motos que não tem embreagem, que é, o câmbio é, é, é sequencial, é, vamos lá, terceiro, Yamaha Neo, zero quilômetro usada, Honda Elite, zero quilômetro usada, e quinta, Yamaha Crosser, vai subir bastante, aí teria que ser usada, ele mesmo colocou aqui, quase não se acha a venda aqui, e quando não, e quando tem, não vale a pena, ah tá, Crosser lá em Feira de Santana, é muito difícil de achar, e quando tem, não vale a pena, sexta, Honda Bros usada, sétima, Yamaha Fazer, sexta, 150 usada, realmente, com sua grana, tá apertada aqui, mas vamos lá, eu vou, eu vou te ajudar, tá, Marcelo, e aqui ele, ele finaliza, minha vontade era de uma moto da Hauju, DR, ONK, DR 160, que a gente vai fazer o review agora em março, ou a NK 150, que ainda não foi lançada, mas que esse ano será lançada, que é uma Trail, Trail, é, ou simplesmente, estou preso a opções binárias, pois creio que não seria interessante ir para Salvador, para comprar uma das motos, que na minha opinião, valem até entrar em um consórcio, coisa que não pretendo com as binárias, minha preferência pela BIS é por conta de ser, da, que esta Cube, é extremamente econômica, fácil, pilotagem, semiautomática, ele tá dizendo que a Cube é uma semiautomática, ou seja, é aquela, aquele câmbio sequencial, é, tem baú e me ajudaria no trânsito, não tenho nenhuma experiência, hum, muito importante você falar isso, Marcelo, sei que não recomendo scooter para iniciantes por conta da embreagem e tal, mas como não tenho pretensões de subir categoria, muito bom, olha, muito legal, Marcelo, você relatar isso que me ajuda bastante a poder entender, e a BIS, ser semiautomática, acredito que ela é a melhor opção, gostaria da sua opinião, tio Chico, parabéns pelo excelente conteúdo que faz, faço de tudo para não perder um vídeo seu, que legal, mas a vida de trabalhador é complicada, né, ele botou é três pontinhos, um grande abraço e todo sucesso do mundo, João Marcelo, João, caramba, que legal, você vai ajudar muitas pessoas com sua dúvida, eu espero também poder ajudar aqui, dando a minha opinião, tá, mas antes de eu responder, tá aqui em cima, participe das infas do canal, o Kit Motovlog vai sair, finalmente, bateu a meta, tá lá, 10 conto, participa, tá aqui em cima o link chicocepulveda.com.br, além de outras rifas, tá, tem uma rifa da DR-160, tem rifa de Mirage 250, rifas acessíveis, tá, pessoal, vai lá, participa, é, tudo autoexplicativo lá, vocês vão se cadastrar, vão pagar, pode ser por boleto, cartão de crédito, débito eletrônico, vai lá, lê tudo direitinho, não esqueça de ler a regra, ok, e me sigam lá no Instagram, tá certo? Beijão, e vamos nessa, todo mundo participando das rifas, ajuda lá pra gente poder terminar logo, eu poder sortear e distribuir essas motocicletas. Vamos lá, Marcelo, eu vou, eu vou inserir algumas observações aqui, tá, achei que você foi muito consciente, achei legal, assim que você já tá bem centrado no que você precisa, na sua necessidade, entendendo e conhecendo bem quais são as minhas observações quando uma pessoa escolhe uma, uma scooter, realmente é uma motocicleta que pra quem não tem pretensão de subir cilindrada, né, é ideal, porque você vai deslocar-se do trabalho, de casa pro trabalho, do trabalho pra faculdade, da faculdade pra casa, e aí sair, e é uma moto pra deslocamento, pra você se deslocar pros locais que você precisa, é uma moto de razão, é uma moto objetiva, e você vai consumir muito pouco. Sinceramente, aqui ó, e colocando aqui todas essas motocicletas, é, abaixo, eu lhe dou duas sugestões aqui de cara. Primeira, e depois eu vou discorrer as outras opções, ok? Eu acho que você deveria investir na Pop 110i, tá? É a moto mais, é a moto mais incrível que a Honda tem. É uma moto indestrutível, a moto quebra muito pouco, é uma moto que aguenta tranco, aguenta muita coisa. É de barata manutenção, consumo baixíssimo, então você vai ter uma moto aí muito durável, uma moto que vai lhe dar muito pouca manutenção, pouquíssima dor de cabeça, ela tá um pouco cara, tá? Mas vale a pena. Pra o que você quer, a Pop 110i vai te, vai resolver sua vida. E em segundo lugar, eu indico sim a Bis, tá? A Bis 110i. Mas aí vai muito de questão de estilo, né? Porque a Pop é uma moto mais crua, mais sem acabamento, uma moto mais simples, eu acho que inclusive é mais barata, me corrijam se eu tiver errado. E aí fica uma questão mais de gosto, tá? Porque a manutenção é a mesma, eu acho que a Bis deve ser um pouco mais cara, porque ela tem peças de acabamento mais caras, é uma moto mais bem acabada. Eu iria de Pop 110i, porque você tá com o orçamento bem apertado. É uma moto que o seguro vai ser mais barato, e eu recomendo que você coloque seguro, inclusive se você for colocar seguro, você vai ter desconto aqui na BNP, vale a pena Marcelo, entre em contato com Jonas ou com Renan, tá? Entre em contato, faça a cotação, você vai ver que vale muito a pena. Tem seguro da Surrai aí, que é preço de banana, tá? E vale a pena você ter, porque motocicletas dessas são muito visadas, a roubo. Então você vai tá aí seguro, pagando um preço aí bem justo pela sua motocicleta já segurada. Então entre em contato com a BNP. Então eu recomendo aí Pop 110i ou a Bi 110i. Vale a pena, qualquer uma das duas aí, essas duas cubes aí, vale a pena. Beleza? Página virada, todas as outras que você citou aqui, eu não recomendo pro seu orçamento baixo. E você mesmo falou da Cross, a Cross foge muito do seu orçamento. Dá pra achar a Cross é por 9 mil? Dá. Mas a manutenção vai ficar um pouquinho mais salgada pra você. E já que você tá bem focado em economizar e ir pros seus deslocamentos, eu acho que realmente a Pop 110i, eu acho que eu nunca tinha indicado uma Pop 110i, mas eu gostei tanto do seu relato, eu achei uma coisa tão objetiva, tão... e vai ajudar tanta gente que tá na mesma situação que você, Marcelo, que eu recomendo pra vocês, galera. É uma moto muito objetiva, uma moto muito legal, é que você vai do ponto A ao ponto B ao ponto C e retorna pro ponto A tranquilamente, gastando muito pouco e com baixíssima manutenção. Então, Pop 110i é minha primeira opção, sendo uma sequência aí da Bi 110i. Agora vamos lá pras minhas sugestões. Eu acho que você deveria tirar um pouco essa ideia de não comprar motocicleta aqui em Salvador. Você tá a pouco mais de 110 quilômetros daqui da capital, eu não vejo o porquê de você não investir esses 10 mil numa DK 150 injetada. É o mesmo valor. Hoje você compra uma DK 150 por 9.500 reais, se não me engano, tá? Se eu não tô enganado, 9.500 a 10 mil reais, você compra uma DK 150 injetada. E aí com esse outro dinheiro que você tem, esses outros mil, você faz o emplacamento. Hoje, uma DK 150 injetada, ela faz até 40 quilômetros por litro. É uma moto também muito econômica, a manutenção é uma manutenção aí adequada pro valor e você pode tirar todas essas dúvidas entrando em contato com a Guimarães Motos, que é meu patrocinador, tá? Pode entrar em contato lá, fala que você é meu inscrito, pede desconto, pede aí algum benefício, já que você vai pagar à vista, vê se você consegue desconto. E eu acho que você deveria repensar essa questão, porque você vai ver que você vai ter uma moto aí um pouco mais forte, porque a DK 150 ela equivale a uma moto 125 cilindradas. Você vai ter um pouco mais de força, uma moto muito mais bem acabada do que uma Bis, do que uma Pop 100, um painel muito mais interessante, uma moto mais robusta, uma moto realmente, uma moto que você vai poder até pegar uma rodovia, mas com mais conforto. E você vai poder também fazer seus deslocamentos com mais conforto. Lembrando que o seguro da DK 150 é muito mais barato do que, se não, a mesma coisa do que o seguro de uma Pop 110i. Eu ainda acho que é mais barato, tá? Pelo fato de ser uma Audi e não uma Honda. Eu acho que a Pop 110i, o seguro deve ser um pouco mais salgado, porque é uma moto até visada. Então pense nessa questão também, abra um pouco a mente, se não me engano, você pode ter alguma vantagem aí com a Guimarães, deles entregarem a moto, converse com eles para ver se eles conseguem entregar a moto aí em Feira de Santana, até mesmo vendo se um amigo pode buscar a DK junto com você e vocês voltarem para a Feira de Santana. Mas repense essa questão, tá? Não fique limitado somente às marcas binárias, porque você não tem uma concessionária aí na sua cidade, sendo que a menos de 110 quilômetros, pouco mais de 110 quilômetros, você tem aqui a capital para poder comprar uma DK 150. Eu faço uma sugestão, entre em contato com a Guimarães e faço a cotação da moto, bata um papo com eles, não só porque eles são os meus patrocinadores, mas é porque é uma moto que eu tenho indicado muito, muito mesmo, e eu vejo a quantidade de pessoas satisfeitas. Outra coisa, aqui na descrição tem alguns grupos da Chopper Road e DK 150, grupos do WhatsApp, com vários proprietários trocando ideias. Eu sei que alguns inscritos tinham reclamado que os links estavam quebrados, eu já corrigi isso, tá? Os links agora estão funcionando, dos grupos, pode acessar, vale a pena. E você, Marcelo, que tiver dúvida, você vai bater papo com esses caras e eles vão te dar muitas dicas e você vai ter uma noção de quanto vale a pena você ter e investir no ADK 150. Bom, por último, eu quero te fazer uma proposta. Eu agora sou o Volts, né? Eu sou um Volter. E o que que é isso? Eu agora participo e eu tenho uma motocicleta 100% elétrica, é uma scooter elétrica. Eu ainda não fiz os vídeos porque eu tô preparando aqui, já recebi a motocicleta e, Marcelo, é impressionante. Ela equivale a uma cinquentinha, tá? Uma moto de 50 cilindradas. A velocidade máxima dela é de 60 km por hora e ela tem um alcance. A bateria dela aguenta até 60 km. A autonomia dela. E aí, galera e Marcelo, eu fiquei impressionado com a qualidade da motocicleta, o preço que é muito acessível. Hoje ela tá na faixa de R$ 9.500. Você pode comprar diretamente do site. Tá aqui, ó, Volts. Então, vocês podem acessar o site. Você, Marcelo, pode acessar o site. Lá tem um chat. Você pode tirar todas as dúvidas. E eles vão entrar em contato com você. Vão explicar tudo direitinho. Aqui no site também eu vou começar a fazer um review atrás do outro, mostrando. Eu vou fazer 30 dias de Volts indo pro trabalho. Meu deslocamento pro trabalho também é de 20 km e de volta. Eu moro aqui na Paralela, né, que é uma via expressa de 80 km por hora. Já fiz o teste. A motocicleta, ela fica muito bem aqui na rodovia, nessa via expressa. Rodovia não, nessa via expressa. Não tive problemas com os carros. A motocicleta tem um conjunto de amortecedor e acabamento incríveis. E vamos lá. Com uma carga, uma carga, você vai gastar 1 kW. Dependendo do local, 1 kW custa 1 real. 1 real. Então você vai gastar a cada 60 km, 1 real. Pense nisso, tá? Se você quiser mais informações, eu peço que você espere mais um pouquinho. Eu vou lançar vários vídeos aqui no canal, agora em março. Mostrando o potencial dessa Volts. Já tá aqui em casa, já tô preparando todo o material pra gente poder soltar e fazer 30 dias ininterruptos indo pro trabalho de Volts. De moto 100% elétrica. É uma escuta, é 100% elétrica. É só ligar na tomada. É incrível. Você tira a bateria, você coloca na tomada. E uma carga dessa dá 60 km de autonomia e você gasta 1 kW. E aí basta você saber quanto é 1 kW na tua casa, você vai na conta e você vai ver lá quanto é que vale 1 kW. Depende muito da cidade. Mas vai até 1 real, mais ou menos. Tem cidades que custa mais o kW. Mas é mais ou menos isso, tá? 1 real. E você não vai mais passar por um posto de combustível. Olha só, Marcelo, eu acho que vale a pena você esperar um pouco mais e observar os testes que eu vou fazer com a Volts, que é o modelo EV1 que tá aqui. E eu vou destrinchar essa motocicleta, essa scooter, e vou mostrar quanto que eu tô gastando, quantas cargas eu tô fazendo por semana. Então a gente vai ter uma ideia muito legal. E olha que eu moro, pra poder chegar na minha casa, eu tenho que subir uma ladeira incrível. Uma ladeira realmente íngreme. Já fiz o teste, a moto subiu sem problema. Já fui com o Santinha, subimos a ladeira. Ela sobe devagar, mas sobe. Comigo, sem garupa, né? Eu sozinho, ela subiu a 20 km por hora, no pior momento da ladeira. E com o Santinha, ela subiu a 15 km por hora. É pouco? É pouco. Mas a gente tá falando de uma motocicleta 100% elétrica. E realmente o gasto que você vai ter é mínimo. Então vale a pena você pensar na possibilidade de comprar uma Volts. Eu vou explicar tudo, como é que é a questão da manutenção, como é a questão da garantia. Eu vou explicar tudo isso no decorrer dos vídeos. Mas o que eu posso te dizer é que a motocicleta tem garantia. O motor é um motor blindado. É um motor que não dá manutenção. O motor é a própria roda traseira. Ele não dá manutenção porque não tem fricção. É por indução. Então você só vai fazer as manutenções de freio, porque tem freio a disco. Então troca de fluido do freio, dos freios. E só, tá? Troca de pastilha dos freios também, porque freio de anteiro e traseiro é a disco. E fazer as manutenções de lubrificação das partes móveis, que é balança, de suspensão. Essas coisas simples. Mas o motor em si, ele tem garantia. É um motor Bosch. E é um motor de 1.800 watts. E é um motor que não tem manutenção. É blindado. Ele não tem manutenção. Então pense nisso. Vai lá. Ó, tá aqui. Vai lá no site da Voltus. Vale a pena. A motocicleta tá na faixa de 9.500 reais. Eles entregam na sua casa. A Voltus entrega na tua casa, como entregou aqui em casa. Vocês vão ver o vídeo em breve. Você vai ver, Marcelo, em breve. Então por que eu tô dando um pouco mais de ênfase? Porque essa motocicleta, quando eu fiz essa parceria com a Voltus, e quando a Voltus se tornou patrocinador do canal, o meu intuito não era só ter a moto por ter a moto. Mas é pra mostrar pra pessoas como você, Marcelo. E outras centenas de pessoas que vão assistir esse vídeo, que estão na mesma situação que você, de grana curta, tudo tá apertado. A motocicleta elétrica acaba sendo uma opção incrível. Incrível. Onde, se pra você, velocidade, e velocidade não é interesse, mas sim o deslocamento facilitado e a praticidade de você ter uma motocicleta pra você se deslocar, e pouco se importar se você vai chegar a 80 ou 100 km por hora, mas você quer um veículo leve, barato, econômico, eu pensei, poxa, a Voltus tem que patrocinar esse canal aqui, eu tenho que mostrar pra essas pessoas o quão interessante é investir nesse novo nicho aí, que são as motocicletas elétricas. Então aguarde e você vai ver, Marcelo, muita coisa aqui no canal de motocicleta elétrica e o quanto eu vou conseguir economizar por mês. Tá bom? Mas já deixei aqui minhas opiniões. Pessoal, inscritos do canal, comunidade, vamos ajudar o Marcelo, cada um deixando aqui suas opiniões. E aí focado no que o Marcelo falou lá no início, tá? Eu dei essa última opinião falando aqui da moto elétrica, mas eu gostaria que vocês falassem além disso, tá? Não vamos focar somente na minha última opinião, mas vamos focar na necessidade do Marcelo e das outras opiniões que ele sugeriu aqui. E se vocês tiverem outras ideias, coloca aqui também. Tá bom? Não esqueçam de participar das rifas, me segue lá no Instagram, um beijo pra vocês e até amanhã. Valeu. E aí